Mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos no primeiro capítulo a partir do verso 6 Atos capítulo 1, a partir do verso 6 Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Ditas estas palavras Foi Jesus elevado às alturas à vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos E estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós Foi assunto ao céu Virá do modo Como o viste subir Então aqui foi o último momento Em que Jesus apareceu para os seus discípulos Antes de subir à vista deles Ali para ser então glorificado E quais foram as últimas palavras de Jesus? Isso é algo muito interessante Quando alguém está para partir Geralmente ele vai Deixar as palavras mais certeiras Aquilo que está mais no coração dele Para as pessoas que ele ama E essas foram as últimas palavras de Jesus Tem a ver com a grande comissão Que está lá também em Mateus 28 Em Marcos 16 Lucas 24 Vários trechos Do Novo Testamento Registram a grande comissão Dada por Jesus E Marcos fala que é para irmos por todo o mundo E pregarmos o evangelho a toda criatura Já Mateus fala que é para fazermos discípulos De todas as nações E assim por diante E esse texto fala Que nós deveríamos ser testemunhas de Jesus Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra E às vezes a gente pode ficar meio assim Se a gente não tem um conhecimento maior Puxa vida Será que essa palavra de Jesus Foi uma surpresa Para os seus discípulos Tipo assim Ele estava na hora de ir embora E aí fala Gente, esqueci de um negócio aqui Deixa eu falar para vocês É para vocês irem agora E ser minhas testemunhas em toda parte É para vocês fazerem discípulos De todas as nações E aí aqueles discípulos levaram um susto Nós Jesus Agora que você vem falar um negócio desse E vai embora E deixa a gente aqui Será que foi assim? Será que foi uma surpresa para os discípulos? Nada disso Se a gente analisar mais profundamente Essas passagens Que trazem a grande comissão Nós vamos perceber Que elas não foram dadas Num único momento A maioria de nós acha Que a grande comissão Foi dada num momento apenas E foi registrada Pelos quatro evangelistas E por Lucas duas vezes De modos diferentes Enfatizando algo num Enfatizando algo em outro Mas se a gente fizer uma análise Tipo assim de detetive Em cima dessas passagens Da grande comissão Nós vamos perceber Que não foi uma única vez Não são simplesmente textos paralelos Sobre a grande comissão E como é que a gente pode fazer Uma investigação E eu passo até Essa ideia Esse dinâmico para vocês Vocês podem fazer um quadrinho Com essas cinco passagens E depois fazer cinco perguntas Ou quatro perguntas Sobre cada uma dessas passagens E preencher uma tabela A primeira pergunta é Quem? Quem estava presente Quando Jesus Deu a grande comissão Em cada um desses textos? Depois Onde Ele estava Quando deu A grande comissão? E depois Qual foi A ênfase Que ele deu Em cada um Desses trechos? Então são perguntas Que vão nos ajudar A discernir E outra pergunta Quando Foi Exatamente Que aconteceu? Então vocês fazendo Esse exercício Vocês vão ver Que na maioria dos casos Jesus tinha lá Onze discípulos Judas não estava Mas um dos textos Fala que tinha Dez discípulos Porque Tomé não estava Então de cara Você já tem que ter Duas situações Em que Jesus falou E não apenas uma Porque na maioria Tinha onze Mas numa tinha Só dez Outra fala Que além Dos onze Tinha mais os dois Que tinham voltado Da estrada De Emmaus E em outro texto Do novo testamento Acho que é Primeiro Coríntios Fala Que ele apareceu Para quinhentos Irmãos de uma só vez Então tinha Muita gente Numa dessas ocasiões Se a gente pensar Onde Nós vamos ver Que algumas vezes Foi dentro De uma casa Outras vezes Foi No monte Das oliveiras Então se vocês Fizerem esse trabalho De detetive Até lembra Aquele joguinho Vocês lembram Detetive Que era muito legal A gente vai descobrir Que na verdade Não foi o único momento Mas durante aqueles Quarenta dias Em que Jesus Apareceu Para os seus discípulos Depois de ter Ressuscitado E antes de subir Aos céus Ele falou Pelo menos Cinco vezes Sobre A grande comissão Então ele estava Ali aplicando Uma das sete leis Da aprendizagem Do ensino Que é a Repetição Ele estava Repetindo A mesma palavra Cada vez Que ele parecia Para eles Parece que não tinha Outro assunto Então A questão De missões A questão De levar o evangelho Por toda a terra Não foi um pensamento De última hora Foi algo Que estava Profundamente Arraigado No coração De Jesus E se a gente Olhar para a Bíblia Toda Será que a gente Vai ver Base Teológica Para missões Em outras partes Da Bíblia Impressionante Mas a primeira Menção Clada Está exatamente Em Gênesis Gênesis A maior base De missões De toda a Bíblia É Gênesis 12 De 1 a 3 Quando fala Que Deus Chamou Abraão Que o abençoaria Sobremodo Com uma grande Finalidade Qual que era? Para que todos Os povos Da terra Fossem abençoados Todas as famílias Da terra Fossem Abençoadas E quando a gente Vai lá Para Apocalipse O que que acontece? Uma grande multidão Ali diante Do Cordeiro De todo o povo Raça Língua E nação Adorando Ao Cordeiro Se a gente For nos salmos Nós vamos ver Muitos salmos Missionários Tem um Que a gente Até escolheu Para o nosso Convite de casamento Salmo 67 Até queria Que vocês Abrissem ali Comigo Salmo 67 Vejam Que interessante Talvez você Nunca imaginou Que teria Missões Nos salmos Mas tem Muitos Muitos Salmos Missionários E esse É um dos mais Lindos Salmo 67 Seja Deus Nossa Incrível como a gente Era novinho Gente Impressionante Mas aí o pessoal Da gráfica Falou Não Mas esse Texto bíblico Está muito comprido Não precisa Tanto Olha só Por que vocês Por que vocês Não põem apenas Salmo 67 O primeiro Versículo Vê se não tem Tudo a ver Com casamento Ouçam bem Seja Deus Gracioso Para conosco E nos Abençoe E faça Resplandecer Sobre nós O rosto Precisa De mais? É claro Que precisa A razão De a gente Ter escolhido Esses Versículos Foi exatamente Por causa do Segundo Para Que se conheça Na terra O teu caminho E em todas as ações A tua salvação Então por que Que a gente Quer ser tão Abençoado Por Deus É para Que O nome dele Seja conhecido Em toda a terra E infelizmente Muitos crentes Muitas igrejas Ficam apenas No primeiro versículo Querem ser Abençoados Querem ser felizes Querem ser Plenos E Deus Deseja isso sim Mas ele tem um propósito Muito, muito Maior Do que isso Ele deseja Nos usar Para a glória dele Ele deseja Nos usar Para que Outros Conheçam Então nós Não podemos Ser crentes Que apenas Recebem Crentes Consumistas Egoístas Que estão Apenas buscando A sua própria Salvação O seu crescimento O seu Bem-estar E aquele texto Então lá de Atos Jesus fala Que eles deveriam Aguardar Em Jerusalém Até que então Fossem revestidos Do Espírito Santo E então Eles seriam Testemunhas dele Tanto em Jerusalém Onde eles estavam Como em toda Judéia e Samaria E até E até Os confins Maravilhosa Maravilhosa Mas eles Permaneceram Em Jerusalém Sendo que Era para eles Irem Pela Judéia Por Samaria E até Os confins da terra E o que Que foi necessário Para que Esses discípulos Em Jerusalém Finalmente Saíssem E fossem ser Testemunhas De Jesus Em toda parte Tem uma palavra Que descreve Que descreve o que Foi necessário Qual é a palavra Perseguição Perseguição No finalzinho Do capítulo 7 De Atos Nós lemos Sobre O martírio De Estevão Primeiro Marte Da história Do cristianismo Versículo 58 De Atos 7 Diz E lançando-o Fora da cidade O Apedrejaram As testemunhas Deixaram suas vestes Aos pés de um jovem Chamado Saulo E apedrejavam Estevão Que invocava E dizia Senhor Jesus Recebe O meu Espírito Então Ajoelhando Se clamou Em alta voz Senhor Não lhes imputes Este pecado Com essas palavras Adormeceu E Saulo Consentia Na sua morte E aí o capítulo 8 Começa dizendo Naquele dia Levantou-se Grande Perseguição Contra a igreja Em Jerusalém E todos Exceto os apóstolos Foram dispersos Por onde? Pelas regiões Da Judeia E Samaria Alguns homens Piedosos Sepultaram Estevão E fizeram Grande pranto Sobre ele Saulo porém Assolava a igreja Entrando pelas casas E arrastando Homens e mulheres Encerrava-os No cárcere Então vejam que interessante Eles já cheios Do Espírito Santo Mas continuavam Acomodados Em Jerusalém E é aquela Grande perseguição Que os impulsiona Para todo canto Será que vai ser necessário Uma perseguição Contra a igreja Brasileira Para que finalmente Nós Vamos aos campos Tão carentes Tão necessitados Será que vai ser necessário E alguns podem estar pensando Mas puxa Parece que não precisa Tanto mais O evangelho já chegou Em cada canto do mundo Todos os países Já receberam o evangelho O Brasil Um país Com mais de 30% De evangélicos Será que é Realmente assim Será que a tarefa Já está Completada Ou será que ainda Tem muito desafio Pela frente E eu quero dar Só Uma pincelada Não vou falar do mundo Não vou falar nem do Brasil Sabe de que eu vou falar? De Minas Gerais E por que eu vou falar Só de Minas Gerais? Só para vocês perceberem Que se aqui Pertinho de nós O desafio ainda é tão gigantesco Então imagina Pelo Brasil afora Imagina pelo mundo afora Milhares e milhares De povos Etnias Que nunca Nunca Ouviram falar Ouviram falar de Jesus Que não tem Um crente Não tem Uma testemunha Não tem Um versículo Traduzido Mas eu vou então Falar de Minas Gerais Um dos grandes desafios Crenac Vou dar uma dica São mais de dez Então já falaram duas Alguém lembra de outra? Machacali Crenac Qual que é a maior tribo De Minas Gerais? Alguém sabe? Começa com X Chacriabá Chacriabá Ainda tem Os pataxós Pertinho de nós Aqui em Carmésia Perto do Vale do Aço Ainda tem os pataxós Rã, rã, rã Até difícil falar É outro grupo Que veio também da Bahia Se instalou também Em Minas Gerais Tem o povo Aranã Tem o povo Caxixó Tem o povo Mucurim Olha gente Tem o povo Chucuru Cariri Tudo aqui Em Minas Gerais E a maioria deles Sem crentes Sem igreja É impressionante Aqui gente Do nosso lado É real Está aqui Agora não são apenas Os indígenas Nós temos um outro Grande desafio Que são os ciganos Os ciganos Constituem assim Um povo meio invisível Parece que a gente Não vê os ciganos Só quando eles Vêm Tentando ler a mão Da gente E a gente Então se afasta E a gente tem Na verdade Um grande preconceito Contra os ciganos A gente foi ensinado Desde pequenininho Que criança É roubada Por cigano Que cigano Ele é mal Que ele é enganador Que ele mata Então nós Descartamos os ciganos Simplesmente Nós não falamos Jesus para os ciganos Nós não os vemos Mas sabe quantos ciganos Tem em Minas Gerais? 60 mil ciganos Sabe quantos acampamentos Ciganos tem em BH E na grande BH? Mais de 10 Acampamentos E é um povo Não alcançado Parece que 1% Apenas dos ciganos Do Brasil É alcançado Pelo evangelho E eu dou um exemplo Muito Meu Muito próprio Muito da central Teve um casal Que trabalhava Com ciganos Em Goiás E veio para BH Por causa de um grupo Que nós temos Desafios de Minas Que a gente reúne Uma vez por mês Há mais de 15 anos Toma aquele café da manhã E oramos Por esses desafios De Minas Gerais E esse casal Então veio Eu creio Que em resposta As nossas orações Para trabalhar Com ciganos De Minas Gerais E um dia Na reunião Lá do desafio De Minas Ele contou Um testemunho Ele falou Olha eu encontrei Um acampamento cigano Lá em Petrovale E eu estou lá Trabalhando O pessoal está Se abrindo Para receber a gente E aí eu falei Sim Marcos A central Tem uma unidade Lá em Petrovale E aí eu fiquei Todo assim Esperançoso Ele também E aí eu fui falar Com o nosso pastor Que trabalhava Lá em Petrovale Geraldo conhece O Braulio Braulio Porcaro E aí eu falei Com o Braulio Que já estava lá Há anos Falei Braulio Tem um acampamento Cigano Vocês precisam Conectar com eles Começar a falar Do evangelho E trazê-los Ele falou Paulo não tem Acampamento cigano Não Lá em Petrovale Não tem Falei Claro que tem Tem um casal amigo Meu que está lá Está pregando o evangelho Não Paulo Lá em Petrovale Não tem cigano E ele ficou encucado Com aquilo E foi perguntar Para os membros Da igreja E aí quase todos Claro que tem Pastor Eles ficam ali E tal lugar Mas Pensa se alguém Da igreja Da central Já foi evangelizar Os ciganos Pensa se os ciganos Já tinham vindo A central Participar dos cultos Não Porque há uma barreira Cultural Muito grande Então nem O pessoal daqui Aceita muito eles E nem eles Aceitam muito a gente E quando Há uma tentativa De falar do evangelho Há muito choque Cultural Muito difícil Então o que Que precisa haver Precisa haver Um movimento De gente Intencionalmente Se preparando Para alcançar Os ciganos Então o cigano Um grande desafio De Minas Gerais O primeiro estado Que tem o maior número De ciganos no Brasil É a Bahia Mas o segundo É Minas Gerais Muitos acampamentos ciganos Praticamente Sem crente Sem igreja Tem um outro Grande desafio Em Minas Gerais Que são os povos Quilombolas Alguns acham que os Quilombolas são indígenas Os quilombolas São descendentes Dos escravos Já ouviram falar De Zumbi Dos Palmares Foi um dos quilombos Mais famosos Zumbi fugiu Naquela época Da escravidão E formou Tipo uma colônia Um quilombo Onde muitos escravos Fugiram Se refugiaram E hoje No Brasil Tem mais de Cinco mil Comunidades Quilombolas A maioria Sem crente Sem igreja Sem testemunhas Do Senhor E em Minas Gerais Quantas comunidades Quilombolas Será que nós Temos aqui Alguém quer Dar um chute Quantas Vocês acham Em Minas Gerais Ninguém tem coragem Né? Fala aí Seis Alguém dá mais Cinquenta Alguém dá mais Cem Alguém dá mais São quinhentas Quinhentas Comunidades Quilombolas Em Minas Gerais Quinhentas Comunidades E a gente fala Assim um número Quinhentas comunidades Nossa é muita Comunidade Mas nós tivemos Uma oportunidade Muito Especial De conhecer Umazinha Dessas comunidades E a história É muito bonita E eu quero Rapidamente Contar pra vocês Havia uma Menininha De quinze anos Dessa comunidade Quilombola Lá no norte De Minas Cento e trinta Quilômetros Depois de Montes Claros Pertinho de Uma cidadezinha Chamada São João Da Ponte Depois de São João Da Ponte Mais uns Quarenta Quilômetros Em estrada De terra E ali você Chega numa Região Chamada Brejo Dos Crioulos Que tem Oito Comunidades Quilombolas E a maior E a maior Delas A principal Se chama Araruba Depois vocês Podem até Pesquisar No Google Tem muita Coisa Interessante Sobre Araruba Do ponto De vista Cultural Muito interessante E essa Menininha Chamada Késia Ela saiu Lá De Araruba E veio Para Belo Horizonte Buscando Uma qualidade De vida Melhor Já tinha Uma irmã Que estava Aqui E aí Foi morar Com ela E aí Conseguiu Um emprego Numa Soveteria Famosa Aqui de BH Soveteria Almeida Alguém já Ou falar Soveteria Almeida E aí Estava ela Lá Trabalhando Atendendo As pessoas Uma gracinha Késia Gente E aí Ela começou A ver Um movimento Muito grande De jovens Todo sábado Ali Tomando sorvete Na sorveteria Almeida E ela percebeu Algo Que ela nunca Tinha visto Na vida dela Era uma Alegria Profunda No rosto Daqueles jovens E um dia Ela ficou Muito curiosa E resolveu Seguir Aqueles jovens Para ver Onde eles Estavam indo E ela foi Atrás deles Sem falar Nada E quando chegou Era uma igreja Uma igreja Muito bonita Muito grande Quando ela Entrou lá Uma igreja Com capacidade Para 2.500 Pessoas Vocês imaginam Que igreja Que é Não é? É a central De BH Soveteria Almeida Lá do bairro Luxemburgo Era lá Que ela trabalhava E ela frequentou Então os cultos Da central Durante 2 anos Sem se converter Era uma menina Com muitas feridas Foi abusada Quando criança Começou a vida sexual Aos 7 anos de idade E assim Há muitos abusos De crianças Por familiares Naquelas comunidades E era então Muita resistência Mas estava encantada Com a igreja Com a palavra Dois anos Dois anos Frequentando Daquela igreja E depois De dois anos Finalmente Ela criou coragem Para participar De uma célula Alguém a convidou E na célula Ela teve um encontro Maravilhoso Com o Senhor Jesus E a vida dela Foi totalmente Transformada E quando Eu a conheci Ela já estava Começando a liderar Célula de crianças E veio fazer parte Do meu GD E a gente Ficou apaixonado Pela Kézia Eu e a Flávia Mas ela nunca Tinha contado Para nós Que ela era Uma quilombola Ela tinha Muita vergonha Disso E aí Ela viu Que tinha lá O CCM Centro de Capacitação Ministerial Fez vários cursos E aí resolveu Fazer o curso De missões O curso Que eu Coordeno E dou muitas aulas E foi na época Da pandemia E aí quando eu vi Naquele ano Tinha 50 alunos Fazendo missões Interessadas E a Kézia Minha amiga Já era Uma delas E a Kézia então Gente Ela vendo O carinho Com que a gente falava Dos povos não alcançados Incluindo os quilombolas Ela começou A ter coragem De se abrir E ela tinha Um grande sonho De que o evangelho Chegasse Ao povo dela Araruba Tem 300 pessoas Apenas E apenas Uma igrejinha Evangelica Da congregação Cristã Do Brasil São irmãos Nossos Mas é uma igreja Tão rígida Que é muito difícil O pessoal Realmente se animar Aí Então eles não Apreciavam Aquele tipo De denominação E então A Kézia Marcou um encontro Com a minha esposa Quando ela viu Aquele amor Que a gente tinha Por esses povos Não alcançados E aí foi lá em casa E aí contou Toda a história dela A Flávia ficou Encantada E falou assim Kézia Você precisa Falar isso Para o Paulo E ela marcou Um encontro Online Comigo E até hoje Eu lembro Gente Daquele rostinho Mais lindo Me contando Essa história E falando Que ela tinha Um sonho De que o evangelho Chegasse Ao povo dela De verdade E eu falei Kézia Nós vamos orar Sobre isso Nós vamos levar Isso para os pastores E aí na primeira Chance que eu tive Eu abri essa história Para os pastores Nós começamos a orar Pelo povo Quilombola O povo dela Araruba Com trezentas pessoas E cada uma Das outras sete Com mais ou menos Trezentas pessoas Então dá mais de Duas mil E quatrocentas pessoas Não alcançadas Pelo evangelho No nosso estado Plena Minas Gerais E aí então Nós começamos A orar Por ela E na semana Seguinte Na minha próxima aula Aquela galera Reunida Cinquenta alunos Eu contei Essa história Como eu estou Contando para vocês Sem dizer Quem que era E aí falei Gente Essa menininha Quilombola É colega De vocês E ela está aqui Aí falei Kézia Abre o microfone E a câmera E aí ela abriu E começou a contar Essa história Foi um mover Tão grande Gente No meio Da nossa turma Ali E assim que a gente Pôde A gente organizou Uma viagem Missionária Para Araruba 24 pessoas Foram 12 horas De viagem E chegando ali Fomos tão bem recebidos Ficamos dormindo Numa escola Banho de canequinha Água gelada Dormindo em colchão Mas foi uma festa E aí saímos Para visitar as pessoas De casa em casa Fizemos culto Ali na praça Ao ar livre Com louvor Trabalho com as crianças Muitas brincadeiras E no final Houve 50 decisões Ao lado de Jesus Nós ficamos assim Maravilhados E aí voltamos Para BH Muito felizes E aí no ano seguinte Mais uma viagem Só que dessa vez Fomos só 5 pessoas Eu fui dirigindo Junto com um amigo E falei Nós vamos agora Para lá Para dar um curso De batismo Para batizar Esses 50 Que tomaram decisão Estávamos muito animados E gente Na hora de pegar As fichas de batismo Para preencher Eu não sabia Quanto que eu pegava Eu falei Acho que eu vou levar Um 5 Né Aí eu pensei Não Mas 50 se decidir Se Deus quiser Os 50 vão batizar Eu falei Não Eu vou levar Os 50 Levei uma pastinha Com 50 fichas De batismo Cheguei lá Essa equipezinha Nós tivemos então Quatro turmas Dessa matéria Preparando para o batismo Uma de adolescentes E jovens moças Uma de adolescentes E jovens rapazes Uma de homens Adultos E uma de mulheres adultos Os dos jovens Eram de tarde Os adultos Eram à noite Em quatro salinhas Que nós usamos Então foi muito legal Ver a turma chegando Né O pessoal crescendo Aprendendo E sabe quantos alunos Tinha ao todo 50 50 alunos E aí quando foi chegando A véspera Né Do culto de batismo Nós muito animados A gente perguntou E aí Vocês estão prontos Para batizar E aí ficava um silêncio Ninguém falava nada Nada Falou E aí gente Vamos batizar amanhã Ô pastor Amanhã a gente vê Aí foi um negócio Meio misterioso Né E aí tudo bem Então pela fé Nós preparamos Uma caixa d'água Né Da forte e leve Que ficava lá Na escolinha Enchemos um monte De viagem de balde Para encher aquilo tudo Tudo certinho Né Enfeitamos o salãozinho ali Foi muito legal E o pessoal foi chegando Foi chegando Chegando Sentando nas cadeiras Aí teve um louvor Muito Muito especial E eu já de short Sandália havaiana Do lado da caixa D'água Pronto para entrar Para batizar a turma E aí falei Gente Agora chegou o grande momento Quem que vai ser o primeiro A se batizar E aí aquele silêncio Gente Igual está aqui agora Ó Silêncio absoluto E aí eu virei Para uma senhorinha Que estava muito encantada Com o evangelho E aí eu falei assim Dona Justina A senhora Não quer batizar Ô pastor Eu acho que Eu ainda não estou preparada Aí falou E você Ô pastor Eu queria muito Mas eu ainda não sou casado Casado no civil Vocês falaram né Que tem que ser casado no civil Então não vai ter como Aí uma criança Um pouco mais velha Falou assim Ô pastor Eu queria Mas meus pais não deixaram E aí o outro Ó meus pais até deixaram Mas eu acho que Eu não estou pronto ainda Então foi muito assim Sabe E aí um senhor já Que na primeira viagem Tinha sido muito grosseiro Com a gente Tio da Kézia No final daquela primeira viagem Ele teve um encontro com Jesus Na segunda ele estava Transformado gente Foi curado também De um câncer que ele tinha E ele vinha Para aula de batismo Sedento Toca um violão muito bonito É compositor Né E ele ali então Falou uma palavra muito clara Muito sábia Falou assim Ô pastor Nós estamos amando né A igreja O evangelho Mas nós vamos batizar agora Hoje E depois Quem que vai Acompanhar a gente Vocês não estão aqui Nós gente Aquilo foi Um baque É como se Tivesse né Aquela visão de Paulo Que ele teve Do varão macedônio O macedônio Falando Passa A macedônio E ajuda Nos Então gente Eu creio que esse deve ter sido O primeiro culto de batismo Da história Que não teve batismo Imagina um culto de batismo Sem batismo Mas vocês acreditam Nós não saímos Tristes de lá Nós saímos Entendendo Que realmente A gente pode fazer viagens missionárias É muito legal Mas precisa haver Um movimento De envio Né De gente que realmente Vai se animar A morar Numa comunidade assim Né Dar a sua vida Para fazer discípulos Ali E logo que a gente Voltou da primeira viagem A gente falou assim A Kézia agora Casada Com Tony Vocês que devem ir Vocês são da região lá Pastor nem pensar Voltar para aquele calorão Aquela poeira Nem pensar E aí nós paramos De mexer com eles Mas aí Na segunda viagem Eles foram Quando eram só Cinco pessoas indo E eles começaram A abrir o coração Na terceira viagem Nós fomos com um grupo De acho que 30 Maravilhoso E na quarta viagem Um grupo de 40 E eles foram em todas E a Kézia É um doce Gente Ela vai chegando Todo mundo vai chegando Dizendo Oh Kessinha Que saudade E tal Então é impressionante E a Kézia e o Tony Eram muito cruz Mas hoje Eles estão liderando Uma célula linda Uma célula de crianças Que se multiplicou Para mais duas células De adolescentes Acabaram agora De abrir uma célula Para mulheres E já tem jovens Na região onde eles moram Ali em Santa Lúcia Querendo uma célula Para elas Já começou de mulheres E estamos crendo Daqui a pouco Vão vir jovens E vão vir também homens Então vão ser Seis células Lideradas Pela Kézia E pelo Tony Eles se tornaram agora Supervisores Dessas células Que eles estão gerando E agora O que eles mais querem É ser enviados Para Araruba Para levar o Evangelho Agora tem um problema A Kézia É babá Do primeiro netinho Do pastor Paulo Mazone Pastor presidente E o Renato Mimes Que é o pai Do Ben Agora tem o Noa também Quando a gente falou De enviar A Kézia falou assim Olha gente Eu não sou muito a favor Dessa ideia não Falou brincando né Mas ela é muito especial Gente Muito querido Uma líder Impressionante E o Tony é mais tranquilo E tal Mas um cara muito legal E olha que interessante O Tony é de Brasília De Minas Que fica do lado Da comunidade Araruba E eles não se conheciam Foi na Soveteria Almeida Que eles se conheceram E o Tony se apaixonou Pela Kézia E quando começaram A puxar assunto Foram descobrir Que os dois Eram recém convertidos Da Central E aí quando casaram O Tony falou que Não sabe porquê Mas que ele nem tinha Tanta vontade demais De ir na Soveteria Almeida Por que será né Casou né Com a Kézia Então gente Uma história assim Que me toca demais Sabe E gente Como eu falei Isso é uma Comunidadezinha Né Talvez oito Se contar o brejo Dos crioulos todos Mas são Quinhentas Quinhentas Comunidades Em Minas Gerais E sabe Diante desse desafio Desse compartilhar Dessa palavra O que eu Mais esperaria Que tivesse acontecendo No coração de vocês Seria a seguinte Pergunta Que que eu estou Fazendo aqui Que que eu estou Fazendo aqui Se ainda Há tantos povos Alguns estão Próximos de nós Que nunca Ouviram falar De Jesus Que que eu estou Fazendo aqui Talvez apenas Recebendo Achando que missões É pra poucos Heróis Né Pra algumas pessoas Super dotadas Que a gente coloca Até em pedestais Ou então Dizendo Olha Eu até vou Se Deus me chamar Mas ele não me chamou Será que não chamou? Será que precisa ter Um chamado Super especial Quando uma ordem Já foi dada? Eu acho que Essa doutrina Do chamado É uma das razões De ter Tão pouco envio Nós Nos escondemos Talvez Talvez até De maneira sincera Por trás Essa questão Do chamado Mas a ordem Foi dada E ninguém Vai estar Pecando Por ir E fazer discípulos Das nações Por ir E levar o evangelho A esses povos Não Alcançados Uma vez O Jimmy Steyer Da Jocum Fundador da Jocum No Brasil Estava pregando Numa conferência Missionária E uma jovem Foi muito tocada E ela chegou Para ele Falou assim Olha Jimmy Eu estou sentindo Aqui um negócio No coração Por missões Mas sinceramente Eu não sei Se é Deus Ou o diabo Aí ele olhou Para ela Falou assim Minha irmã Eu já li Sobre as obras Da carne Lá em Gálatas Muitas vezes Nunca vi missões Lá não Que coisa A gente complica Demais A questão De ir Para o campo Missionário Sabe Deus conta É com A gente Missionário Que vai Não é um ser Superior Não Então gente A palavra é essa Ide Por todo mundo Prega o evangelho A toda criatura Ide Fazei discípulos De todas As nações Sejam Minhas testemunhas Tanto Em Belo Horizonte Como em toda Minas Gerais Todo o Brasil Todo o Brasil E até Os confins Da terra Eu sonho Com isso De Ondas E ondas De jovens De adultos Que vão finalmente Se espalhar E quem sabe Não vai ser Por causa De alguma perseguição Quem sabe Vai ser Porque Ganhamos um entendimento E a palavra De Deus Faz a mesma coisa Que eu acabei De fazer Com a história Da comunidade De Araruba Ela pega Um Exemplozinho De um Daqueles Milhares De discípulos Que se espalharam Por causa Da perseguição E conta a história De um Zinho De Filipe Vejam o que Que diz o versículo 4 Entre mentes Os que foram dispersos Iam por toda parte Pregando A palavra Filipe Descendo a cidade De Samaria Anunciava-lhes A Cristo As multidões Atendiam Unânimes As coisas Que Filipe Dizia Ouvindo-as E vendo Os sinais Que ele Operava Pois Os espíritos De muitos Possessos Saiam gritando Em alta voz E muitos Paralíticos E coxos Foram curados E houve Grande Alegria Naquela cidade Olha que relato Maravilhoso Uma cidade Daquela região Ali de Samaria Imagina Como que era Aquela cidade Antes Antes da chegada De Filipe Esse Filipe Não era Dos doze discípulos Ele era Dos sete Diáconos Imagina como é Que era Essa cidade Antes Antes de Filipe Chegar ali Por causa da perseguição É só ler o texto Ao contrário Nós vamos perceber Que ali naquela cidade Havia o que? Muita tristeza Uma cidade Mergulhada Em trevas Em tristeza Ali havia o que? Muita gente Endemoniada Possessas Por espíritos Malignos Havia ali Muita gente Doente Coxos E paralíticos E havia ali Gente que nunca Tinha ouvido Falar Do evangelho Nunca tinha ouvido Falar de Jesus E o que aconteceria Com essa cidade? Se Filipe Não tivesse Passado por ali Talvez Tivesse assim Até hoje Como estão Até hoje Muitos povos Ao redor do mundo Do Brasil E de Minas Gerais Então nós precisamos Gente entender O poder De um sim Quando a gente Atende o chamado Que já foi dado Para todos nós E nós vamos Com coragem Com fé Deus faz Algo maravilhoso Vidas são transformadas Vidas são curadas Libertas Alegria reina Nesses lugares E mais adiante No capítulo Ainda 8 No versículo 26 Filipe É chamado agora Por um anjo Para ir para outro lugar Um anjo do Senhor Falou a Filipe Dizendo Dispõe-te Vai para o lado do sul No caminho que desce De Jerusalém A Gaza Este se acha Deserto Gente imagina Se fosse você Lá em Samaria Vendo aquele Avivamento Na cidade E aí chega um anjo Para você E fala Filipe Dispõe-te E vai Lá para uma estrada Que se encontra Deserta O que você diria Para o anjo? Eu não sei Mas eu acho que eu diria Assim Uai só Que negócio é esse? Ir para o deserto? O que eu vou fazer No deserto? Olha Está Um avivamento Aqui Nessa cidade Eu tenho que ficar aqui Tem que ficar Para Discipular essa turma Tem que ficar aqui Para treinar Novos líderes Não Que negócio de deserto É esse? Eu não vou não Ele podia ter questionado O anjo Mas Podem dar uma colada Aí Capítulo 8 Verso 26 E me falem O que que Filipe Falou com o anjo? O que que ele falou? Nada Ele não falou Nada A Bíblia fala Que ele simplesmente Se levantou E foi Eu acho tão interessante O anjo Nem para dar uma dica Para ele O anjo Podia até falar Olha Vai lá Filipe Porque lá Nessa estrada Tem um homem Muito importante É o tesoureiro Lá da rainha Candace Da Etiópia E ele veio aqui Para Jerusalém Nem foi para Comércio exterior Foi para adorar A Deus Lá no templo Mas ele não Conhece Jesus Ainda E ele está Voltando para a terra Dele sem entender Nada Ele está lendo As escrituras E não está Entendendo nada Então Filipe Quebra o galho Desse homem Vai lá E aí Filipe Tá bom Tá bom Eu vou Gente Não foi nada disso O anjo só falou Desponte E vai E ainda deu Uma palavra Que tornaria a coisa Mais difícil O que que ele falou Dessa estrada Essa estrada Se acha Deserta Nenhuma dicasinha Mas o Filipe Foi o que? Sensível A voz do Espírito Santo E obediente A palavra De Deus Ele se levantou E foi E aí nós conhecemos Essa história maravilhosa Aquele homem Na sua carruagem Lendo Isaías 53 Sem entender nada E quando então Filipe corre Começa a ouvi-lo Lendo Ele pergunta E aí Que que você está lendo Você está entendendo Que você está lendo E o que que aquele homem Responde Como entenderei Se alguém Não Me Explicar E assim Gente Esses povos Estão dizendo Como nós Entenderemos Se alguém Não vier E nos explicar Romanos 10 Pois todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será Salvo Como porém Invocarão Aquele Em quem não Creram E como Crerão Naquele De quem nada Ouviram falar E como Ouvirão Se não Há quem Pregue E como Pregarão Se não Forem Enviados Conformos São os pés Os que anunciam Coisas boas Então Filipe Foi Esse mensageiro Que chegou Com essa notícia Maravilhosa E quando ele Fala De Jesus A partir Daquele texto Que o homem Estava lendo Aquele homem Tem os seus olhos Abertos E a busca Dele Tinha chegado Ao fim Era Jesus E aquele homem Fica tão maravilhado Que ele fala Olha tem água Aqui Que que impede Que seja eu Batizado E eu talvez Imagino assim O Filipe Meio engasgar Falei Puxa mas nem fez A classe de catecúmenos Ainda Né Ou descubra Né Lá na central Ou primeiros passos O nome que você quiser Ele Eu acho que deve Ter dado uma engasgada Mas ele fala É lícito Se crê De todo o coração E respondendo Ele diz Creio Que Jesus Cristo É O Filho De Deus E aí então Mandou parar o carro Desceram E Filipe então Batizou O Eunuco Olha que coisa mais linda Quando saíram da água O Espírito do Senhor Arrebatou Filipe Não vendo mais O Eunuco E este O Eunuco Foi seguindo O seu caminho Como Cheio De Júbilo Olha só A mesma reação O mesmo Mesmo resultado Do que aconteceu Em Samaria Agora acontece Na vida de um homem Alegria Grande Júbilo E provavelmente Foi esse homem Que levou o evangelho Para o seu povo O povo Etíope Então vejam Que coisa linda Que está Nas nossas mãos Para fazer Quando a gente Obedece Coisas Acontecem Às vezes a gente Acha que Deus vai fazer Quando ele quiser Mas sabe Deus na sua soberania Resolveu contar Com a gente E aquilo que ele Delega Para a gente Ele não vai fazer Se a gente Não fizer As coisas Não vão acontecer Nós somos O corpo De Cristo Na terra Se nossas mãos Não se estenderem Pessoas Não serão Socorridas Se a nossa boca Não abrir Proclamar As pessoas Não ouvirão Se os nossos pés Não nos levarem A certos lugares De certa maneira Deus não estará Chegando lá Apesar dele ser Claro Onipresente Então gente O corpo de Cristo Tem uma missão Muito importante E nós precisamos Aprender a dizer sim Para a grande comissão Que Jesus Deixou para nós Imaginem Quantas cidadezinhas Estão apenas aguardando Que você Se levante E vá De maneira Descomplicada Sem colocar Mil Exigências Você tem Jesus Você tem O Espírito Santo Você tem Uma igreja Que vai Apoiar você E o campo É enorme E as necessidades São Tremendas Eu gostaria De convidar os irmãos A fecharem Os seus olhos E quero dar Uma oportunidade Para vocês Terem uma Reflexão Pessoal Fala com Deus O que você Está sentindo Diante Dessa palavra Que foi Ministrada Aqui nesta manhã E deixe o Espírito Santo Falar Com você O que você E deixe o Espírito Santo E deixe o Espírito Santo